Olá meus amigos do canal, olham aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmbio Atel. Opa, beleza meus amigos? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, fazendo o nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia. E agradecer a vocês que são nossa força, nossa fortaleza aqui no canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus amigos, eu não sei se o som vai ficar muito bom, porque a gente está em cima de uma ponte, a gente foi convidado para fazer uma investigação aqui nesse local. Há muito tempo vem me convidando para fazer uma investigação aqui, porque diz que tem uma mulher que aparece aqui nessa ponte. Diz que a pessoa que já passou de carro já viu ela lá embaixo, já viu ela caminhando aqui em cima da ponte, já viu do outro lado aqui também. E a gente está aqui hoje para passar o K2 aqui, para ver se dá presença, né. Meus amigos, eles falaram assim que essa mulher, ela caiu aqui de cima da ponte. Diz que ela trabalhava aqui perto, né, junto com o marido na roça, e eles passavam aqui todos os dias para ir embora para casa. e diz que um dia ela foi, ficou bem aqui na beirada da ponte e acabou escorregando e caindo lá embaixo. E ela bateu com a cabeça e faleceu aqui nessa ponte. Isso já tem muitos anos, mas eles falam que é ela que aparece aqui pedindo ajuda, né. Porque, como assiste meus vídeos, sabe que os lugares que tem relatos de assombração são espíritos precisando de ajuda, né. E a gente está aqui para ajudar. A gente vai ligar o K2, né. Porque se der presença, a gente vai fazer um Spirit Box e oferecer ajuda para esse espírito. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, mas me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho, e a gente agradece de todo o coração, né. A gente vai passar o K2 aqui, na ponte. Só que eu acho que não tinha que descer lá, né, amor. Aqui, gente, eu acho que o barulho é muito, não vai dar para... para ouvir o Spirit Box, a gente vai fazer Spirit Box, né. É. Olha o sinal aí. Vai dar o sinal já, amor. Eu nem falei sobre o Espírito tocar no K2, gente, isso já está dando sinal. Então, realmente, aqui tem presença de Espírito, né. Só que eu acho que é melhor isso. Não é que você é lá, né, amor. Que destino, Dória, aqui? Vem cá. Olha, amor. Não para. Só que a gente tem que ver agora com que você vai descer lá, né. É. Ou a gente faz aqui mesmo. Parece que aqui o chão está melhor. Será que está? Olha, amor, dá uma olhada. Gente, é... Quando eu fiquei sabendo aqui dessa... Desse lugar aqui, é... Eu lembrei de um lugar que eu morei em Rondônia. E naquele tempo a gente não sabia que era um Espírito precisando de ajuda. Tinha um local também, aonde o carro caiu dentro da ponte, né, faleceu, faleceu a família. E eles falavam que a família aparecia na ponte. Então a gente não passava naquela ponte de jeito nenhum. E eu me lembrei desse local, só que a gente não sabia, né, que era Espírito precisando de ajuda, né. Hoje a gente sabe, e por isso que a gente vai nos locais. Para oferecer ajuda para outros Espíritos, né. Olha, é um lugar bonito, gente. Dá uma olhada. Que lugar lindo, né. Vamos dar um jeito de descer lá embaixo, né. Vamos. Para ver se a gente consegue fazer Espírito. Se não der lá, a gente vai voltar aqui, gente. Mas já parece que tem, né, um lugar que... Então, ó. Está vendo lá? Parece que lá tem um lugar lá, ó. E como eles falaram que ela aparece aqui, aparece embaixo aí, ó. Então, a gente vai descer lá, ó. Não tá a hora de dar sinal, tá vendo? Estou dando sinal. Vamos descer lá, amor? Vamos re-pegar o aparelho, gente. Vamos descer ali. Se não der certo, a gente volta aqui, né. Vamos pegar. Iniciar aí o que eu gosto. Com toda licença e com todo respeito, estamos aqui para investigar e ajudar. O Espírito que topou no K2 e está aqui agora. Queremos ajudar. Você está muito ouvindo por causa do barulho da árvore. Ó, gente, a ponte ali, ó. Porque a gente estava em cima da ponte, né. Mas há muito barulho, né. É melhor a gente subir um pouquinho mais para cima. Porque o barulho da pochuleira aí está no meu ouvido. Vamos subir aqui, ó. Gostou o meu pé. Melhor aqui na entrada, né, não? É, acho que aqui a gente consegue. Matão aí, hein. Você pode me dizer o seu nome? Por favor. Marcilene? Marcilene. Marcilene. Estou aqui para te ajudar. O que ela falou? Eu não caí? Não caí, eu também pedi isso. O Marcilene, é você que aparece aqui na ponte? Tem relatos que você aparece sempre aqui? E você aparece por quê? Por quê? Quero. Ajuda? Me ajuda. Ela quer ajuda, gente. Por isso que ela aparece aqui, ó, meu Deus. Ô, Marcilene, nós estamos aqui para te ajudar. Tá bom? É, confirma para mim, quando eu falei com você, você disse não cair. Falaram para a gente que você caiu nessa ponte. Você escorregou e caiu. Não foi? Não fui. Não foi, então. Então, você já logo no começo, você disse não cair. Não foi você que caiu. Alguém empurrou você? Marcilene? Você pode falar para nós? Ficou empurrada. Marcilene? Nossa, que dó, hein? Você pode dizer para a gente quem empurrou você nessa ponte? Marcilene? Marido. Marido? Foi seu marido que te empurrou aqui? Foi o marido dela. Nossa, peraí. Ô, Marcilene, por que que seu marido te empurrou de cima da ponte? Você pode falar para nós? Por que que ele te empurrou? Briga, ela falou? Vocês estavam brigando, então? Você estava brigando, discutindo com seu marido e ele te empurrou ali de cima da ponte. O Marcilene? Eu sinto muito por tudo isso, né? E... É de doer o coração, né? E essa briga era por quê? Se você puder responder. Não... O quê? Conseguiu ouvir? Não entendi. Mesmo que não está o barulho da água, né? E? Está ruim para ouvir, gente. Tomara que não atrapalhe o som para vocês. Eu já aumentei o volume. Mil desculpas aí se atrapalhou o som para vocês, mas a gente não tem jeito, né, meu? A gente veio aqui em cima, não está dando a ouvir. Eu já virei tudo para não pegar tanto barulho. Você pode falar para nós o porquê da briga que vocês estavam brigando? Ciúmes? Ciúmes de novo, meu? De novo, gente, eu falo porque é tanto escaso, né? De morte por causa de ciúmes. Eu falo ciúmes mesmo. Sim. É complicado isso. E ele tinha ciúmes do quê? Vocês moravam no... No sítio, né? Você ajudava ele na roça. Pelo menos é o que a gente sabe, né? Sim. Ela ajudava. E ele tinha ciúmes de quem? Você pode falar para nós? De quem? De quem? Marcelino... Irmão. Irmão? Ela falou bem baixinho, irmão. Do irmão... 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 Isso. Irmão dele, então? Do seu cunhado, então. Ele tinha ciúmes do seu cunhado, é isso? É. Era. Meu Deus do céu. Mas você... Mas você não fazia nada de errado. É só ciúmes dele? Ela está com dificuldade para responder. Porque ela foi afogada, né? Ela falou que era inocente, viu? Inocente. E ele... Quando ele derrubou você dentro da ponte ali, em cima da ponte, aliás, e você caiu, você faleceu na hora? Não. Não. Ele fez o quê? Faleceu. Você foi afogada? Eu entendi. Mas na hora você não faleceu. Ela disse que foi afogada, então? Não. Não. Pedi desculpa aí, gente, que não conseguimos se entender por causa do barulho. É, por causa do barulho da água, tá, gente? Mil desculpas. Eu sei que vocês vão brigar comigo, mas mil desculpas. A gente está aqui para ajudar, né? A gente só quer ajudar, tá bom? É... Então você não faleceu na hora que você caiu na água. E agora tem a cigarra, né? Uma hora desce a cigarra. Ele desceu? Ele desceu até embaixo, no rio? E fez o quê? Afogou. Então por isso... Ele desceu e ainda afogou ela. Na hora que ela caiu, ela não afogou, gente. Então ele queria mesmo tirar a sua vida, é isso, né? A gente sente muito e lamentamos. Ai, que dó, meu Deus do céu. E ela inocente, amor, inocente. É, você perdoou o que ele fez com você, porque... Perdoou. 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 É, deu vontade de chorar agora. O povo perdoou mais rápido. Ela quer sair, ela quer sair daqui. Então a gente vai te ajudar, porque você perdoou, né? Você quer pedir perdão para alguém? Não, meu Deus do céu. Perdoou. 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 Ela está respondendo mais rápido agora, né? Você consegue. A gente vai te ajudar, tá bom? Você consegue ver o nosso anjo? É ele que vai te encaminhar. Anjo. Eu abelho. Eu abelho. E eu fico tão feliz de você aceitar a ajuda. A gente vai nos locais que aceitam a ajuda. A gente fica muito feliz, né? Me ajuda. Me ajuda. A gente vai ajudar. Eu vou deixar para você uma vela, tá bom? Não vou deixar água, né, moço? Porque ela morreu afogada. Então a gente vai deixar uma vela. Que representa a luz para você que está na escuridão. Eu não sei por que você ficou aqui presa, né? Depois de tudo que você sofreu. E você ficou presa aqui. Se você puder falar, né, moço? E a gente também... Não pressiona. A gente só quer... De raiva? Ela ficou com raiva, né? É assim, gente. Eu acho que é um sentimento de raiva, de vingança. Era. Pela pessoa que está fazendo aquilo. Com certeza ela não queria falecer. Ela não queria morrer, né? Então a gente vai pegar a vela para você e vai fazer uma oração. Eu e o Theo. Eu e o Theo a gente não salva ninguém. Quem salva é só Deus, tá? É digno de toda honra e de toda glória o nosso Deus, tá bom? E que você siga em paz, tá bom? Você perdoa ele, pediu perdão, sigo. Então tá bom. Então vamos ajudar ela porque ela quer ajudar a mim. E a gente tem que ir o mais rápido possível. Meus amigos, agora a gente vai fazer um encaminhamento para a Marcielene. A gente ficou bastante triste com o que ela contou para a gente. Foi o marido dela que tirou a vida dela, né? Que a gente não esperava isso. E ela disse que foi por ciúmes do cunhado dela, o próprio nome dele. E ela falou que era inocente. Então, ciúmes é doença. Doença, né? Esse ciúmes obsessivo é doença. Que acaba tirando a vida de quem você ama. Então é muito difícil. Vamos orar por ela. Eu, vocês e o Theo. Não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Tua vontade seja feita. Marcielene? Tem presença de espírito aqui? Passou. Agradecida ao nosso anjo que fez o encaminhamento. Que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês. Agradecida ao nosso anjo. Agradecida ao nosso anjo que fez o encaminhamento. Obrigado.